Bom dia gente boa, hoje eu vou fazer um exame da coluna, bateu um raio-x e eu vou de baque, vamos acompanhar, dá um quilômetro e novecentos O que é o que é? Tchau. 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 E aí, a bike já tá preso aí, ó. Aqui tá queimando muito gás essa bikezinha, mano. Ontem eu fiz, ontem eu fui fazer a comunicação de venda no despachante. Que era uns dois quilômetros longe de casa e depois fui em um sítio cercado. E depois eu fui pegar, mano, tudo de bike Hoje eu já vim de lá pra cá e vou voltar Economizando o Uber Se tivesse que economizar a gasolina E ainda faço exercício Cheguei lá pra fazer meizão Vamos lá, já fiz Foi rapidinho Não fiquei nem Acho que levei 15 minutos em 3 Só tinha aí eu aguardando Fiz o raio-x e tô indo embora Agora daqui 10 dias marcar pra ir no post Vivo Minhas dores na coluna Vamos lá É, galera Deixa eu pedalar Senão que eu não consigo falar com vocês Porque eu não tenho suporte pra botar aqui na bike, entendeu? Mas é assim Com a bike aqui Você é rabais, dá pra fazer muita coisa, rapaz Economizei de aplicativo aqui A dona nossa pega o Uber Não pega o Uber, nada Aí ontem eu tava Eu tava com... Vendi o piá, né? E eu tava... O cara me deu em dinheiro e não me deu... Não transferiu, ele prestou as vinhas peças E aí eu estive aqui no banco Eu liguei a bike Bom dia Liguei a bike Rolei o dinheiro aqui Fui pra hora de fazer depósito na lotérica Depois Lá no sítio cercado Onde é o despachante pra comunicar a venda Do carro Que eu vendi o carro Comuniquei a venda lá Depois Hoje Fui lá Pôr pra escola da Manu Pegar ela E voltei pra casa Com esse de Uber aí Pega chá no mínimo aí Trinta, quarenta reais Aí agora Vim aqui rapidinho A venda tava dando treze Bom dia Pera aí Que eu tô pegando folha Agora Tava dando treze De ida E treze Doze de volta Olha aí Vinte e cinco reais Bom dia Não sei o que aconteceu Não, mas consegui dar três Bom dia Não é Depois que a pessoa Olha pra mim E acena com a cabeça E eu falo bom dia Tá vendo O pessoal que tá falando Que Curitibano Não dá bom dia Vou tentar virar câmera aqui Pra ver se Vocês conseguem ver Assim Bora ver Se fica legal Caminho Tá braba Porque eu saí com o carro E não deixei o carro pra ela Aqui o carro Eu tô morrendo Eu tô morrendo Bora Pega o carro Vai dirigindo Rapaz Rapaz Eu Cansei Ontem eu fiz Ontem eu andei dez quilômetros Ontem eu pedalei dez quilômetros Vamos pedalar Dez quilômetros Hoje eu já fiz cinco Aí eu tô indo buscar a Manu E pra casa Vai ser mais dois Então vai dar sete quilômetros Aqui da Dona Nossa Lá pra escola da Manu Dá Quinhentos metros Aí até chegar em casa Mais um quilômetro e meio Aí eu fui E aí Potosfooto Porra Tô caminhando aqui Legenda Adriana Zanotto